E hoje eu estou com o Luiz Faria, que é líder da oferta de Digital Business Automation da IBM e ele veio falar um pouquinho sobre back-office cognitivo. Legal, obrigado, Stephanie. Bom, o back-office cognitivo, o que é? É a aplicação de metodologias e tecnologias para digitalizar uma operação de back-office nas empresas. Então, a ideia é trabalhar com tecnologias que viabilizem a introdução do que a gente chama de inteligência cognitiva em uma operação de back-office. Então, isso tem total relação com a transformação digital que as empresas estão buscando, certo? Total relação com a transformação digital. O back-office cognitivo é um dos métodos para você fazer um projeto de transformação digital. O que acontece? Normalmente, quando a gente fala de transformação digital, as empresas focam na experiência do cliente. E elas tentam transformar a experiência do cliente. Mas quando você transforma a experiência do cliente lá na frente, você acaba gerando uma demanda para a sua operação, que está atrás, que está recebendo os pedidos, que está recebendo as demandas, que está recebendo os documentos. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que também trabalhar do lado da operação, transformar essa operação. Então, o esforço é você transformar a linha de frente, mas montar uma operação digital também para trabalhar com a mesma eficiência que você está trabalhando no canal digital lá na frente do cliente. Entendi. E o que a IBM tem para oferecer nesse tema? Quais são os diferenciais? Bom, a IBM tem dois diferenciais. Primeiro que ela tem uma equipe de consultoria com metodologia, com conhecimento profundo na aplicação da tecnologia de cognição para fazer esses projetos de transformação digital. E a gente, do meu lado, que essa é a minha responsabilidade na IBM, eu tenho uma plataforma com vários componentes que viabilizam a implementação de um back-office digital ou de processos digitais nas empresas. Mas como é que funciona essa plataforma? Boa, legal. A plataforma, ela tem componentes, ela tem pilares que são componentes, e que você combina esses componentes para fazer um projeto de transformação. Que tipo de componentes? Eu tenho, por exemplo, um robô. O robô, ele substitui a pessoa, ele replica o trabalho repetitivo da pessoa. Então, se tem uma pessoa que está fazendo um copy-paste, está entrando num site, pegando uma informação, copiando e colando, copiando essa informação de um Excel para algum lugar, ou copiando de uma tela para outra, é um trabalho repetitivo. Você substitui esse trabalho e libera a pessoa desse trabalho, coloca ela para fazer um trabalho de pensado. Eu posso substituir outro mecanismo, é um mecanismo que consegue capturar cognitivamente uma informação, um dado. Então, eu posso tirar foto de um documento, ensinar o mecanismo a ler o que está ali, e tirar os dados dali para eu poder utilizar no meu processo. O terceiro mecanismo é um mecanismo que a gente chama de conteúdo, organização de conteúdo. Você, por um acaso, recebe um e-mail com um arquivo, abre um diretório no Explorer e coloca o documento desse diretório? Tem gente que passa o dia fazendo isso. Isso chama-se indexação. Então, eu consigo fazer isso, anexar o documento, consigo jogar ele para um mecanismo que lê, tira a informação, classifica esse documento, armazena ele e torna esse documento governável. Eu possibilito que as pessoas interajam com esse documento de forma governada, de forma organizada, gerenciada, para eu ter o controle sobre esse documento. O outro mecanismo é a tomada de decisão. Muitas vezes, as pessoas estão num processo e ela precisa tomar alguma decisão relevante. Por exemplo, aprovo ou não aprovo? Ou, se o cliente for do tipo tal, eu vou fazer tal ação. Se não, eu vou fazer tal ação. Só que, dependendo da complexidade da decisão que a pessoa precisa tomar, ela demora para tomar essa decisão. E o que acontece é que o processo para. Então, esse mecanismo, o que ele faz? Eu consigo construir decisões complexas, conforme a pessoa... E é interessante porque eu consigo escrever, literalmente escrever a decisão nele. Ele interpreta essa escrita e toma a decisão pela pessoa. E o bacana disso é que eu posso escalar muito rápido, mudar a forma de eu escalar o meu negócio. Por quê? Quando você vai substituir gente numa operação, gente pensa, roubou ou não pensa, certo? Então, isso é importante a gente ressaltar, roubou ou não pensa. Mas o legal é o seguinte, gente, quando eu preciso aumentar a produtividade e se eu preciso escalar com gente, eu tenho duas formas de fazer. Ou eu coloco gente para trabalhar mais, só que o que acontece? Ela começa a trabalhar, 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 chega uma hora que a produtividade cai. Ou eu contrato, só que a curva de aprendizado até ela atingir a performance é lenta. Quando eu começo a trabalhar com o conceito de robótica, de introdução de mecanismos robóticos, qual que é o interessante? O mecanismo robótico, quando eu crio uma combinação de capacidades, por exemplo, o mecanismo que pega um documento, lê um documento, e digita esse documento no sistema, eu posso armazenar essa capacidade e reutilizar ela. Então, imagina o seguinte, preciso aumentar a minha produtividade para capturar a lei, capturar os documentos e jogar essa informação no sistema. Em vez de eu treinar a pessoa, eu pego esse robô que eu já construí, copio e colo, dobrei a minha capacidade. Copio e colo, tripliquei a minha capacidade. Então, eu escalo numa velocidade muito mais rápida. Aí, a brincadeira é como que eu introduzo isso numa operação e gerencio isso e começo a tomar decisão. Poxa, preciso crescer a minha operação. É trabalho repetitivo? Vou jogar para os trabalhadores digitais. É trabalho intelectual? Vou jogar para a gente. E onde que a cognição entra nisso? Ela entra nos mecanismos. Então, por exemplo, no mecanismo que lê um documento, ele aprende, como eu tenho a cognição embarcada, ele aprende a ler. Quanto mais documentos eu coloco para ele ler, para tirar a informação, melhor ele vai ler, mais rápido e mais fácil ele vai encontrar as informações. A cognição também está embarcada na capacidade dela de interpretar o que você está executando nos processos de negócio. Então, eu tenho um mecanismo que lê como que eu estou trabalhando e literalmente ele aprende. Chama Digital Automation Insights. Então, o que ele faz? Você está executando, ele está aprendendo como você está executando, ele te gera um monte de cockpit, de informação, de KPIs sobre o processo. Você consegue gerenciar o processo. Além disso, no momento que ele está aprendendo, ele te gera informação para você melhorar o processo. Então, você pode chegar para ele e falar assim, olha, eu quero aumentar em 10% a produtividade da minha operação. O que ele vai fazer? ele vai dizer para você, olha, aqui tem uma atividade repetiva, põe um robô. Aqui tem uma decisão que está demorando demais, põe um mecanismo de decisão. Aqui você está acessando, você está colocando gente para ler. Leia com o mecanismo robótico. Ou, você colocou um robô aqui, ele está executando a tarefa A, B e C. Se você inverter A, C, B, ele vai fazer mais rápido. Então, ele te gera insights para que você aumente o nível de utilização dos mecanismos robóticos e aumente o nível de digitalização do seu processo. Legal, muito bacana. Obrigada, foi uma tremenda aula sobre back-office cognitivo. Obrigada e até mais.